Nesta quinta-feira, às cinco e meia da tarde, o Papa Bento XVI seguiu para a residência pontifícia de verão em Castel Gandolfo, onde passará grande parte do seu período de descanso. O local fica sobre uma colina, a 450 metros do nível do mar e a 30 quilômetros de Roma. Durante o mês de julho, as catequeses, ou audiências gerais, conduzidas pelo Papa Bento XVI normalmente aqui, na Praça de São Pedro ficam suspensas, devendo ser retomadas em 3 de agosto. A recitação do Ângelos, aos domingos, seguirá normalmente de Castel Gandolfo. Essa residência é utilizada pelos papas desde 1626. João Paulo II foi o primeiro pontífice a passar longos períodos neste local, que acaba de ser restaurado para receber o Papa Bento XVI. De Castel Gandolfo seguirá para a Espanha, onde marcará presença na Jornada Mundial da Juventude, e depois para Ancona e Alemanha.